Deus não rejeita oração, oração é alimento Eu nunca vi o justo ficar sem resposta Diga, canta isso, canta Entrega tudo aqui hoje, entrega tudo Quando ele estende a tua dor É a hora que vence Então me sinto e tentou Diga se tá chorando É sincero Diga se tá sofrendo Não me planta Ah, mas eu preciso do espaço de guerra Agora, vai na frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordenar os anjos pra contigo lutar Mas ele abre a porta pra ninguém mais cancha Não me planta, não me planta Não me planta, não me planta Mas ele abre a porta pra ninguém mais cancha Mas ele abre a porta pra ninguém mais cancha E não me planta, não me planta Não me planta, não me planta, não me planta O que é quando ele brinca? É isso, não é só É porque ele já está trabalhando Eu sou기도 que ele faz Você não vai ficar Quanto ele não vai ficar É porque ele vai ficar C lost Glück E agora, se você me forca, Eu estou de biggesto aqui, o que você vai amar, você vai amar. Você vai amar, você vai amar. você vai amar. Eu sou a música do mercado, eu vou te dar vida. Eu vou te dar vida. Eu estou de forma! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Adulante O que é isso? 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 Não, não! Já fui mais também, se eu já saí! Olha, já se enxaga! Já se enxaga! Já se enxaga! Já se enxaga!